A jogadora de hoje tem tanto talento que apenas com 19 anos foi chamada ao Europeu de 2017. Falamos, claro, de Diana Gomes. É a mais jovem das 12 navegadoras que vão à Nova Zelândia com 3 presenças em fase finais. Ou até 4, se lhe juntarmos o Europeu de Sub-17, em 2013, quando era apenas uma promessa. Natural de Sanfins, freguesia de Passos de Ferreira, Diana Gomes é uma defesa central enérgica, que descobriu há pouco tempo a vocação goleadora, assente no seu forte jogo de cabeça. Marcou por 3 vezes na qualificação para o Mundial, voltou a marcar no empate com a Suíça, no Europeu de 2022 e, ainda mais importante, apontou o primeiro golo na vitória sobre os Camarões, em Fevereiro, que pôs Portugal no Mundial. Fez todo o percurso futebolístico a Norte, com passagens pelo Friamund, Valadares Gaia e Sporting Club de Braga, antes de tentar a sorte na exigente Liga Espanhola. Em Sevilha, na época de estreia, recuperou de uma lesão complicada para cimentar lugar no grupo de Francisco Neto. Nós contamos com ela, rumo ao Mundial.